Tanto tempo, rezo pra não chover, não choveu, meu Deus, tô passando aqui. Então já passei um pouco de álcool, vou começar aqui no meio mesmo. E acho que vai, nossa, tá dando um cheiro de álcool. Se eu quiser pegar a cadeira, vamos limpar primeiro essa parte aqui, entendeu? Essa parte aqui, limpando essa parte aqui.